Sua cauda com chocalho, movimentos imprevisíveis e grandes presas, a cascavel é uma criatura imponente, independente do seu tamanho. Com o veneno capaz de matar até mesmo um grande animal rapidamente, ela tornou-se uma criatura a ser evitada a todo custo. Essa cobra é altamente perigosa e mortal, porém, mesmo assim, isso não significa que ela não tem inimigos. Outros animais em seu habitat natural vão matá-la, seja como forma de defesa ou porque podem transformá-la em uma refeição. Quando a cascavel encontra a morte, é justamente quando um predador aparece na sua frente. Existem alguns animais que caçam cascavéis como parte de suas refeições diárias. Uma das principais predadoras das cascavéis são as aves de rapina, que contam com excelentes ferramentas para matá-las. Outras cobras também matam cascavéis. Elas fazem isso justamente para comê-la. E só conseguem isso devido a serem imunes ao seu veneno. Algumas corujas também matam cascavéis, embora não o seja com muita frequência. Elas escolhem geralmente cascavéis pequenos. Gatos selvagens também já foram vistos matando cascavéis. O lince é um dos principais matadores de cascavéis em seu habitat. Fora esses, existem vários outros animais que podem levar à morte até uma cascavel. Peixugo, peru, coiotes e outras aves. Peixugo, peru, coiotes e outras aves.